Mano a mano, Inter e Fluminense, quem é melhor? Vamos ver, vamos ver. Fala, gurizada, vamos para os cortes dessa noite? Vamos para os cortes? Vamos para os cortes? Então vamos para os cortes. Mas antes eu quero te perguntar se tu está tomando multa de trânsito. Se tu está com medo de perder a carteira. Tu já não sabe mais o que está acontecendo na tua carteira de motorista. Se tem ponto expirando, se não tem, papapai, pipipipi. Gurizada, imagina tu ficar sem dirigir. O que viraria a tua vida profissional e pessoal? O inferno, né? Calma. Agora manda o WhatsApp pra esse número que tá aqui na tela Que é fixo e é o WhatsApp também SOS Multas, eles vão pegar o número da tua carteira de motorista Vão avaliar, vão te dizer o que que tá acontecendo E qual é o caminho que tu tem que seguir pra resolver Agora nesse WhatsApp aqui, tá bom? Vamos pros cortes A gente pode esperar dificuldade Não vai ser fácil Nós vamos pegar um time muito qualificado Nós vamos pegar um adversário Que tem valores individuais importantes E tem uma forma de jogar bastante envolvente e ofensiva Como é da característica do Fernando Diniz? O Fluminense é um adversário pra mim Pra mim É uma opinião pessoal Que pode ou não se confirmar dentro de campo depois Mas o Fluminense é pra mim um adversário mais perigoso Do que um Palmeiras ou Boca na final da Libertadores Eu tenho mais receio do Fluminense na semi Do que Palmeiras e Boca na final da Libertadores Eu acho que o Fluminense é melhor hoje Hoje é melhor do que o Palmeiras E evidentemente melhor do que o Boca Aí tu vai me perguntar o seguinte Baldácio, e é melhor do que o Inter? É isso que nós queremos saber Em valores Talvez seja melhor do que o Inter Em valores talvez seja Em valores talvez seja Mas Tem muita coisa que envolve Um confronto decisivo em mata-mata de Libertadores da América Primeiro que eu dizer Estabelecer aqui uma dúvida Talvez uma suspeita Suspeita de que em valores o Fluminense é melhor do que o Inter Não significa que o Inter seja ruim Ao contrário O Inter é um bom time e que está evoluindo Aliás, esse é um ponto importante O Fluminense é isso aí Pegou fraco o time do Olímpia E passou Fácil Mas é isso aí o Fluminense O Inter não O Inter está em ascensão O Inter é o único de todos os outros De todos os quatro que estão nas semifinais O Inter é o único que está em ascensão E ascensão violenta Uma ascensão forte Esse é o Internacional O Inter talvez, repito Individualmente Em valores técnicos Não seja tão bom quanto o Fluminense Mas o Inter agregou ao seu processo Nas últimas classificações Um espírito Que eu acho que o Fluminense não tem Que eu acho que o Fluminense não tem Então eu vejo o Internacional Com totais condições de se classificar Assim como o Fluminense Quer saber em porcentagem? Para mim é 50-50 Para mim é 50-50 Não há favorito O Inter e o Fluminense estão Numa mesma condição para mim De possibilidades de passar a final 50-50 Quem dentro do campo mostrar Qualidade efetiva E a melhor estratégia vai passar Se a gente pensar no combo Dessas três partidas Antes do confronto Contra o Fluminense Lá no Rio de Janeiro Pela Libertadores da América Nós temos um Goiás fora Que nós vamos com o time titular Nós temos um São Paulo em casa Um dia depois De fechar a data FIFA Em que todo mundo vai estar jogando Nós vamos ter que botar um time misto Porque nos ferraram a full E depois nós temos um Atlético Paranaense fora Com um tempo suficiente de recuperação Antes do jogo contra o Fluminense A ponto de imaginar Que também vai todo o time titular Vamos lá O Inter tem que fazer Pelo menos sete pontos Nesses jogos Aí vai estar tranquilo Se fizer sete pontos Ou seis Vamos lá Seis Seis ou sete pontos Nesses jogos Para ficar tranquilo Ganha duas aí Desses três Ganha duas Empata uma Eu acho que é mais ou menos Isso que o Internacional Tem que fazer Então é time titular Contra o Goiás amanhã É time misto Contra o São Paulo E time titular Contra o Atlético Paranaense Três jogos Para ficar numa situação Confortável na tabela Confortável na tabela É não ter risco De ponta de baixo Isso é confortável na tabela No mais gurizada Pensar em outra coisa No campeonato Não tem como Tem várias coisas Para dizer em relação a isso Sobre o voltar vivos Do Rio de Janeiro Eu tenho a dizer o seguinte Para a galera Eu quero que vocês Prestem bem atenção Contra o River Plate Tinha muito essa ideia Voltar vivo Do Monumental de Nunes Por quê? Porque a Argentina É monumental de Nunes Porque o Inter vinha instável Era começo do trabalho Do CUD Ali tinha muito a ideia De voltar vivo Né? No confronto contra o Bolívar Era altitude Era altitude A gente sabia que se voltasse vivo De lá A gente mataria Dentro do estádio Iberaril Voltamos mais do que vivos Voltamos praticamente classificados Mas tinha muito essa ideia Do voltar vivo Eu vou dizer uma coisa Para vocês Agora Contra o Fluminense Para mim Não tem muito Essa ideia Do voltar vivos Do Maracanã É claro Que se tomar uma goleada Já era Mas para mim São jogos São Agora sim São 180 minutos Não tem uma representatividade Maior o primeiro jogo Vou dizer mais Eu acho até que o Inter Pode fazer valer Mais o fator local Do que o Fluminense No Maracanã O que o Inter Precisa suportar Nesses 180 minutos Não é o primeiro jogo É o Fluminense O Internacional Vai enfrentar Um adversário Que é muito bom Que tem ótimos jogadores E que está jogando Muito bem Então não é o primeiro jogo Porque o Fluminense Tanto pode fazer Uma bela partida lá Como pode fazer Uma bela partida aqui Pela bola que joga Eles são sempre ofensivos É o Fernando Diniz Daqui a pouco eu vou falar Do confronto dos treinadores Então não é a questão Do voltar vivo de lá A questão é o classificar mesmo Nós temos que fazer Uma boa partida No Maracanã E temos que fazer Uma boa partida No Beira Rio 180 minutos Fator local Que mais pesa É o do Inter Não é o do Fluminense Nos outros jogos Era o contrário Nas oitavas E nas quartas Era o contrário O fator local Que mais pesaria Era o do River lá O fator local Que mais pesaria Era o da Altitude Lá em La Paz Agora não Agora o fator local Que pode pesar mais É o do Inter No Beira Rio Do que propriamente Do Fluminense No Maracanã Estás diminuindo O Fluminense Esse baldaço Ao contrário Estou dizendo Que é dificílimo O Fluminense É um belo time De futebol Belo time De futebol Então essa É a minha Preocupação Lucas E aí gurizada Estão curtindo os cortes Aí Que massa Mas antes Deixa eu dar Vai ter mais agora Deixa eu dar um recado Para vocês Está com a prestação Do carro atrasada Uma, duas, três Prestações atrasadas Daqui a pouco Estão te ameaçando Até de busca e apreensão Do carro Hein E agora Vou perder meu carro Meu carro que eu adquiri Com tanto esforço E tal Calma Conversa com a líder Assessoria Agora Nesse WhatsApp Que está aqui na tela Sabe por quê? Porque eles vão conduzir O processo para ti Numa negociação Chegar um acordo E tal Tu não vai perder O teu bem Eles vão resolver para ti Fala com a líder Assessoria Nesse WhatsApp Que está aqui Tá bom? Chama eles aqui Vamos para os cortes aí Ah não O caminho do Inter É uma pedreira Atrasa a outra O Inter vai pegar O belo time do Fluminense E outra O Fluminense tem Obsessão Por essa Libertadores Da América Dos quatro Semifinalistas O Fluminense É o único Que nunca ganhou Uma Libertadores O Fluminense Já viu No seu estado O Flamengo Ganhar Libertadores Há pouco tempo O Vasco Ganhar Libertadores E ele Fluminense Uma vez Estava com a mão Na taça Em 2008 Contra a LDU E acabou fazendo Cagada no Maracanã Renato Portalupe Era o técnico deles Então o Fluminense Tem uma obsessão Por Libertadores Da América E eles estão jogando Um bom futebol Então Tem isso Agora Era melhor Para mim Pegar o Fluminense Mesmo que fosse Muito melhor Que o Olímpia Porque o segundo jogo É no Beira Rio Né Porque o Fernando Diniz Vai passar a primeira Quinzena de setembro Na seleção brasileira Será que o Fluminense Não se atrapalha Nessa preparação Sem o seu técnico Durante 15 dias Fernando Diniz Vai desembarcar No Rio de Janeiro Dia 14 Dia 15 De setembro Para preparar o time Para o dia 20 e poucos Fernando Diniz Fernando Diniz O Fluminense O Fluminense Os times cariocas Já são assim Os times do Fernando Diniz Então mais ainda É um time que joga Com a bola no chão Tá bem Tem figuras lá Com espírito diferente Como o Felipe Melo Por exemplo Mas o Internacional É diferente Nesse sentido O Internacional Especialmente Pela questão Um Kudê Por alguns jogadores Experientes Que tem O Inter É diferente Nesse sentido Mano a mano Inter e Fluminense Quem é melhor Vamos ver Vamos ver Não Eu vou dizer É capaz de dar mais jogadores Do Fluminense Tá Vamos lá Vamos ver Vai O primeiro Baldaço Eu quero saber Sérgio Rochê Ou Fábio Quem é melhor Que grande Que grande confronto Dois grandes goleiros Mas é o Rochê Momento é do Rochê Rochê Fabrício Bustos Ou Samuel Xavier O duelo Na lateral direita O Bustos Bustos Vitão Ou Nino O Nino Cara Eu amo o Vitão Mas eu vou botar o Nino Porque se não Eu vou botar só o jogador do Inter O Nino É um baita zagueiro Baita zagueiro Gabriel Mercado Ou Felipe Melo Puta que pariu Eu adoro o Felipe Melo Mas o Mas o Ah Não O momento é do Mercado É o duelo de psicopata O duelo O duelo do manicômio Mercado 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 Mas eu barro É dura essa aí Tá Baldaço Essa aqui Essa aqui Dependendo da tua resposta Vai aparecer Vai aparecer em corte Em tudo que é lugar Renê Ou Marcelo Não Aí não dá Aí não dá Aí não tem como Aí não tem como Renê Foi o Marcelo Foi o Marcelo Que bota o Marcelo Bota o Marcelo Bota o Marcelo Foi nesse aí Foi o Marcelo Que o Que o Gabigol Chegou pro Marcelo E apontou o patch De campeão da Copa do Brasil No braço né Olha aqui Marcelo Sou campeão da Copa do Brasil Detalhe Marcelo tem 5 Champions League O que tu acha Que o Marcelo pensou Vamos lá Segue Que beleza Tá Agora no meio campo Tá Abertura do meio campo Johnny ou André 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 Beleza Aí assim Tá baldaço O meio campo As equipes São um pouco diferentes Tá Se tu quiser Tu pode colocar Dois da mesma posição Tu pode fazer Do jeito que tu quiser Ah tá Não Então assim ó Tu tem que botar Tu tem que botar O Alan Patrick E o Ganso No mesmo time Tu botaria o Alan Patrick E o Ganso No mesmo time Tem que botar o Alan Patrick E o Ganso Mas se fosse pra escolher Entre um dos dois Quem tu colocaria? Não Eu botaria o Alan Patrick Mas eu tenho que colocar os dois Tenho que colocar os dois Beleza A gente bota o Alan Patrick E o Ganso A gente tá então Com três meias Aqui ó André Alan Patrick E Ganso Tu vai jogar no 4-3 3 1-4-4-2 Não O ataque O ataque Tá faltando quem No meio campo Tá faltando um É Se tu for no 4-4-2 Tá faltando um Ah Então me dá mais O ataque é Valência e Cano Tu vai tirar o Arangues? O ataque é Valência e Cano E põe o Arangues no meio campo Valência e Cano E põe o Arangues Beleza Ficou de fora Tá Ficou de fora Alguns jogadores Por exemplo John Arias Maurício Cano Wanderson E John Kennedy Quer colocar algum deles? Não Não O time O meu time titular Pegando o Inter e Fluminense É esse aí Tá E Eduardo Cudê O Fernando Diniz Quem tu colocaria como técnico? Cara Eu Se tu me perguntasse isso há um mês Eu ia dizer que eu preferia a morte Se tu me perguntasse isso há um mês Eu diria que eu preferia morrer afogado no Rio Guaíba Mas eu prefiro o Cudê O Cudê Nunca pensei que fosse o negócio dele Vamos lá Aliás eu lamento muito Eu lamento muito Porque eu acho que a Comebol tinha que zerar Ah Baldasso Por quê? Velho Tu tem que preservar a competição Tu manter cartões Tu tá correndo o risco De daqui a pouco Ter uma final de Libertadores da América Inter e Boca E na grande final Que tu tem que ter o melhor produto Daqui a pouco tá o Ener Valencia E o Cavani suspenso Aí tu imagina o que perde o brilho a competição Então erra a Comebol e não zerar De qualquer maneira é um problema pra todo mundo Nós temos pendurados neste momento Temos pendurados neste momento O Charles Arangues O Gabriel Mercado E o Alain Patrick O Fluminense entra nas semifinais Com os seguintes jogadores pendurados Nino Zagueiro Que é um puta de um zagueiro O... Me ajuda, Beber John Kennedy Que é um bom jogador também E o... Felipe Melo E o Felipe Melo Esse tá sempre pendurado, né? Então é problema pra todo mundo É problema pra todo mundo É problema pra nós Mas é problema pro Fluminense também Se o Fluminense perde o Nino Não tem um zagueiro a altura dele E o próprio Felipe Melo